E quatro meses no poder, a senhora abandonou a classe e a classe agora está unida. Eu estou feliz que a classe está unida, dona Marlilu, porque a senhora marcou quatro reuniões com a gente, não deu uma resposta e a resposta está aqui no meio da classe. E aqui está a pauta que a gente vai entregar na mão da senhora, que a gente quer a resposta imediata. Imediata a gente quer a resposta. Sabe por que, dona Marlilu? A classe veio sofrendo, dona Marlilu, com a beira-mar, com a misericórdia, com o clandestino, com a ameaça, com animais. A gente sai de casa, não sabe nem se vai votar. Tem colega aqui, dona Marlilu, que está com a pessoa só atrasada, que a senhora nem sabe disso. Tem suspensão de carro aqui, Marlilu, que já está na bagaceira. Eu não venho aqui falar mal da senhora, não. Eu venho aqui falar mal da gestão, porque está parica, está entregue aos cachorros. Está entregue aos cachorros. Me perdoe se eu estiver fedendo a senhora. E aqui tem homem que a senhora tem que dar o respeito. A senhora tem que mostrar que a senhora é prefeita e autoridade na cidade. Sabe dando como? Dando a resposta amanhã. A gente já quer ir para amanhã. E de preferência hoje, Marlilu. Taxista unida jamais se arrasta. Fico! 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 Fico!